Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma drolagem com a Cami, vou falar que eu vou ir pra outra cidade, que eu vou me mudar de cidade por causa da minha mãe e que ela arrumou um emprego lá e vai ser melhor pra ela. E daí eu vou largar do colégio, daí vamos ver o que ela vai falar pra mim, né? Vamos ver se ela vai se importar ou ela vai cagar. Trouxe minha bolsinha aqui pra falar que já tô indo pro ônibus, que eu já tô indo embora pra Curitiba, né? Porque eu vou pra Curitiba. Daí eu vou falar, Cami, tô indo embora, trouxe minha bolsa, tô indo agora, já larguei do colégio. E vamos ver o que vai dar. Se inscreve no canal, curte, comenta e ativa o sininho, gente, pra ajudar a Cami aqui, né? Enfim, agora eu vou ir lá e vamos ver a reação dela. Oi, Fredice, eu tô falando aqui, Cami, mas eu que você vim. Vim te ver. Você sabia que eu senti no meu coraçãozinho que eu tinha que te ligar? Ligar pra quem? Pronto, você vim que, cara, eu tava tentando dormir, que hoje não tá alergia. Ligar pra você vir aqui pra ser tarde comigo. O que você tá fazendo aí? Eu tô brincando nesse negócio que meu, que meu amigo deu hoje. Hum, entendi. Mas por você, você tá bem? Tô. Tá sério, eu acho que a gente tem muita conexão, tipo, eu tinha sentido que a gente ia mandar mensagem pra você ali, só que daí eu pensei que você tava muito pago, e eu não ia dizer que você ia brincar. Você ia falar o que pra mim? Filho, você quer vir aqui pra minha casa? Você pode vir aqui pra minha casa hoje, agora? Por quê? Por que a gente tiver. Você tá esperando. Ai, é porque eu tô bem triste, sabe? Tô pensando, assim, sobre a vida. Cara, você tá muito esquisito, Vinícius. O que que tá acontecendo? O que você acha? Eu acho, porque você tá dando risco. Você fala, olha aí. Ué. Não, mas tipo assim, do nada você chega aqui. É que eu fico nervoso com essa situação. Que situação? Você tá namorando? Não. Não tá namorando? Não. Então por que você quer contar? Quero te contar um negócio. Ai, tá, você vai ser pai. Ah, sim, bolso, bolso. Tô brincando. Como se eu fosse, Vinícius. Eu nem quero ter pedido. Que horror. Mas assim, você tá muito esquisito. Mas já pensou um mini vindo? Eu ia adorar. Você sabe que eu tô sentindo que você tá meio esquisito. Você tá precisando conversar? Conversar sobre o quê? Não sei, ué. É que você tá muito louca. Você que tá. Você tá super sério. Você nunca apareceu aqui na minha casa sem avisar. Tipo assim, nem apareceu a notificação no ar. É porque eu desliguei. É verdade, eu desliguei. Por que o que aconteceu? Por quê? Fala. Vou explicar agora. Você tá me deixando... Ó, é só eu ficar com você perdi. Eu desliguei o live. Por quê? Tirei o aplicativo. Por quê? Porque eu não vou morar mais aqui. Ah, tá. E eu acho que não precisava mais, sabe? Ah, tá bom, Vinícius. Eu vou acreditar que você não vai morar mais aqui. Você vai morar onde? Curitiba. Debaixo da ponte que vocês vão comer de ali, né? Matelândia. Matelândia, desculpa. Eu não vou mais morar aqui. Eu vou morar em Curitiba. Você acha que eu vou ter sério essa história aqui? É sério. Ah, sim, Vinícius. Do dia pra noite, você vai morar lá em Curitiba. É o que acontece. Você tá vendo a mala que eu trouxe aqui? Essa aqui. Essa é um mochilinho? É. Vai dormir, o que você vai fazer? Não. Eu vou embora e ali tem minhas roupas. Vinícius, nunca na vida você ia conseguir colocar tudo que eu soube nessa mãozinha. Sim. Eu duvido. É porque eu tenho só roupa pra dormir, tipo, pra passar alguns dias. Porque eu vou pra Curitiba. Fazer o quê lá? Morar. Morar lá? Eu não vou pra viajar. Milícius, se você tiver zoando, minha cara vai ficar muito puta. Não tô zoando. Tô falando sério. Eu vou morar na casa da minha tia por um tempo. Até as mudanças irem, né? Tá. Meu armário, minha cama, as coisas da minha mãe. Porque o que acontece? A minha mãe resolveu uma oportunidade... De emprego. De emprego. E pra ir trabalhar lá. Negócio de costureiro. Que é a mãe costura também. Você não sabia? Não. Não sabia na hora. Ela costura também. E... Daí, tipo assim... Ela vai ganhar uma costura. Como assim ela vai ganhar uma costura? Uma fábrica de costura. Ah! Da minha tia. Porque minha tia tem... Entendeu? Então é uma oportunidade grande. É. É isso. Eu não sei. Tô sentindo que você tá mentindo. Então você tá escondendo. É tipo herança. Mas não era antes que a minha tia não morreu. Olha, Vinícius. Eu vou te perguntar só uma vez. De prazer ser isso bem sério. Você jura que isso não é palhaçada com a minha cara? Uhum. Você tá falando sério? Tô. Você vai se mudar mesmo? Vou. Tá, Brinzi? E o quê? Você vai fazer como? Você vai lá me visitar. Te visitar, Vinícius. Curitiba não é igual Poledo. Poledo mora e você chega ali. Curitiba não. Cinco horas. No mínimo pra você chegar em Curitiba. E você vai lá? Só nas férias. Não, nas férias não. Nas férias eu vou estar viajando. Ah. Porque a minha mãe vai estar rica, né? No muro. Ah, Vinícius. Você vai fazer com ela. Não tô. Eu vou amorar com ela. Minha irmã também vai. Vai trabalhar junto na fábrica de costura. Tá. Aí você vai deixar eu sozinha aqui. Não, você vai ficar com a Ana, com a Nicole, com a Anelana. Ah, mas a Ana tem a Nicole. Eu tenho você. Aí a Ana vai ficar com a Nicole e eu ficar sem ninguém. É tipo assim, nosso último ano de escola, você vai me deixar sozinha pra passar o terceiro ano? Sim, daí eu vou criar novas amizades lá no terceirão lá de Curitiba. Vou estudar sabe aonde? No Marista, lá de Curitiba. Porque a minha mãe vai estar rica, né, amor? Eu já te falei. É, vai estar rica. Ah, sua mãe vai estar rica, mas ela não tá ainda, né? Mas daí ela chegou lá e vai ficar rica. Eu vou estudar no Marista, vou ter tudo. Vinícius, isso aí é muita historinha pra mim. Por quê? Então eu não consigo estar numa mentirada, né? Verdade. Eu te mostro a passagem no celular. Vinícius, uma mentira pra ir pra outra. Nunca na vida que você vai largar as suas coisas aqui. Por quê? Que coisa? Eu. Desculpa. Ah, mas daí isso a gente conquista novas, né? Você ainda vai colocar outra no lugar? Você tá zoando. Eu tentei. Você tá zoando, né? Eu tentei. Você tá zoando, né? Não, tô falando sério. Vinícius, eu tentei. Eu vou... Tentei o quê? Ficar. Onde é que você vai ficar? Não vou ficar. Eu vou morar com a minha mãe, em Curitiba, na fábrica de costura. E é isso. Vocês vão morar? Não, a gente vai morar com a minha tia primeiro, depois levar as mudanças. Trouxe minha mochila com as minhas roupas, minhas coisas, pegar pro Maris, estudar. Tô te falando. Eu acho que você tá zoando. Por que você acha isso? Eu acho. Tá, você vai acreditar em mim, então. Eu acho que você acha que eu sou boba. Por quê? Porque eu não tô vendo. Sei que essa câmerazinho aí gravando. Que câmera? Aí que você tá tentando esconder. Não tem câmera nenhuma. Pode mostrar, Vinícius. Levantar o quê? Essa câmera que você tá tentando esconder aí embaixo, aí, ó. Essa aqui? É. Você acha que eu sou boba? Amor, isso daqui é pra me registrar, pra me guardar de lembrança da última vez que eu falei com você. Você sabe que eu registro tudo, né? Vinícius. Você que é meio tipo mentiroso. Tá, por que que eu ia gravar um vídeo? Você já tá gravando em pé. Por que que eu ia gravar um vídeo? Você tá tentando ver o meu canal? Não, por que que eu ia gravar um vídeo, tipo, aleatório? Você nem sabe gravar onde eles tá gravando. Que jeito? Tô esquisito. Vinícius, acho que tá mentindo também. Nem foi mentir. Então, abre essa mão. Ai, meu Deus. Amiga, melhor não. Vinícius, para. Você vai se decepcionar com o que você tá vendo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você vai embora mesmo. Deixa eu ver se você vai embora mesmo. Não. Deixa eu ver se você vai embora mesmo. Olha o caderno de arte. É que eu vou estudar lá, né, amor? Olha a minha blusa que eu vou usar. Você só trouxe a blusa. Não, deixa eu ver. O uniforme da escola. Ai, Vinícius, acho que você me engana. Gente, Vinícius é péssimo em controlagem, tá? Não. Eu não quero, Caio. As minhas roupas aqui. Ai, Vinícius, você está louco. Meu caderno de arte, que eu vou estudar lá. E sabe o que que vai ter lá? Tá. Genária. Vai se mudar junto comigo. Não, o Genária vai ficar aqui comigo. Mori, pode acabar com isso aí, Vinícius. Vinícius, olha. Você acha que você me engana? Tchau. Eu sei que você não vai embora. Fala que é trollagem. Não é trollagem. Fala logo. É sério. É pra registrar o momento. Ah, tô vendo que é. Olha, você nem sabe gravar. Eu sei. Isso é errado. Tudo errado. Tá tudo errado. Para com isso aí, véi. Fala logo que é trollagem. Você acha que é? Eu acho. Tenho certeza. Fala logo, véi. É. Você gostou? Não. Por que não? Porque você nem tentou esconder. Olha. Você ficava... Tava gravando aqui, ó. Sim, você tava gravando aí. Mas você ficava com o celular toda hora assim, ó. Tua mão só fazia assim, ó. Tua mão só fazia assim, ó. Eu falei. Quem que tá pegando esse braço? Que fazia assim, ó. Registrando o momento. Ai, ai. Só você. Ainda bem que eu não tenho a gente. Sopar. Ainda bem que eu não tenho a gente.